Olá, meu povo! Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. PEC da Reforma na Veia. É isso que a gente vai ver aqui agora. Vamos agora entrar no coração do sistema previdenciário, do regime geral de previdência social. Certo? Vamos lá, gente. Antes de mais nada, por favor, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe. É muito importante a sua participação para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e deve ser divulgado para outras pessoas, principalmente esse vídeo aqui, gente. Aqui está o coração do regime geral e de toda a discussão do sistema previdenciário, da PEC e da Reforma. Vamos lá, gente. Vamos ler a redação atual do artigo 201 e o parágrafo 1º. Depois a gente vê a nova redação desses dois. Vamos lá, olha só. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória. Observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá nos termos da lei a cobertura a eventos de doença e invalidez, morte e idade avançada, proteção à maternidade, especialmente a gestante, proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, salário, família e auxílio e reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda, pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro, e dependentes, observado o disposto no parágrafo 2º, que a gente ainda vai ver. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividade exercida sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em lei complementar. Gente, assim, tudo isso aqui a gente já viu antes de começar essa nova sequência de vídeos sobre a PEC da reforma ponto a ponto. É por isso que era importante a gente fazer aquilo que a gente fez. Quem está comigo aqui há muito tempo vai entender tudo aqui, o que é auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, salário-maternidade, salário-família. Ah, na verdade, a única coisa que eu ainda vou postar agora é salário-maternidade, salário-família e auxílio-recusão. Aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, tudo isso a gente já falou aqui no canal. Tá vendo? E se você ainda não assistiu, depois dá uma olhadinha. Eu vou deixar no final desse vídeo o link para a playlist direto, para você conhecer todos os benefícios previdenciários. Vamos agora para a redação nova que ele quer dar. Olha só o que diz o artigo 201 novo. O regime geral de previdência social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados os critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial, atenderá a... Por que eu parei aqui? O outro artigo... O que eles tiraram aqui? Esse aqui está menorzinho. O que tinha no outro artigo? Olha só o início do outro artigo. O atual. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral. Ele tirou o quê? Sob a forma de regime geral. Por que isso, gente? Isso quer dizer que a União vai garantir esse seguro social. Isso é um seguro social. Então, a sociedade, ela entende o seguinte. Olha, pode ver, está tendo déficit por dezenas de questões, mas a União vai lá e coloca e faz aporte de valores para compensar. Por quê? Porque aquilo ali traz uma o quê? Uma segurança social. Ok? Isso é um direito fundamental. E a gente vai falar disso mais para frente. Então, o que ele tirou aqui é para legitimar o que ele vai fazer no 201A, que a gente vai ver no próximo vídeo. Mas vamos seguir. Então, atuarial, né? Preserve o equilíbrio financeiro e atuarial. Atenderá a cobertura a eventos de incapacidade temporária ou permanente, para o trabalho e idade avançada, salário, maternidade, salário, família, auxílio e reclusão, pensão por morte do segurado, pensão por morte do segurado. Aí no parágrafo 1º, olha como ficou o parágrafo 1º. O parágrafo 1º praticamente substitui todo o restante que a gente tem aqui nesse artigo atual. Mas vamos lá, olha só. Lei complementar de iniciativa do Poder Executivo Federal, aquela lei que a gente ainda não conhece, não conhecemos a regra do jogo, de exporar sobre os seguintes critérios e parâmetros do regime de que trata este artigo. Não é regime geral, está vendo? Regime de que trata este artigo. Roltaxativo de benefício dos beneficiários. Requisitos de elegibilidade para os benefícios que contemplarão a idade mínima, tempo de contribuição, carência, limite, limites mínimos e máximo do valor do benefício, regras de cálculo e reajustamento dos benefícios, limite mínimo e máximo, limites mínimo e máximo do salário de contribuição, atualização dos salários de contribuição e remuneração utilizados para a obtenção do valor dos benefícios, Rol, qualificação e requisitos necessários para enquadramento dos dependentes, o tempo de duração da pensão por morte e das cotas dos dependentes. O que acontece aqui, gente? Dependendo da idade que a pessoa morre, ela vai receber só um tempo de benefício ali, o dependente. Regras de condições para acumulação de benefícios e sistema especial de contribuição previdenciária e alíquotas diferenciadas para atender aos trabalhadores de baixa renda, aqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico, no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda, garantido o acesso aos benefícios de valor igual a um salário mínimo. Isso aqui conflita já que é benefício de baixa renda e fala que vai garantir o valor igual a um salário mínimo. E já lá no BPC Lua, você vai ver que ele fala que pode receber menos que um salário mínimo. Então, olha aqui, está tirando o ponto do regime geral de previdência social, não vai ser basicamente organizado apenas pelo Estado e também está colocando requisitos aqui que virão também por lei complementar, como ele coloca lá, lei complementar de iniciativa do Poder Executivo. Vamos continuar? Décima quinta alteração, gente. Aqui, por favor, sente-se, toma um chazinho de camomila. Fique tranquilo, tá? Por favor, não fique tão revoltado. Está aí, eu acho que depende de nós e de todo o processo legislativo aprovar isso ou não. Vamos lá, olha só a redação atual do parágrafo terceiro, quarto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Tudo isso vai ser mudado. Olha só a redação atual. Todos os salários de contribuição considerados para cálculo de benefícios serão devidamente atualizados na forma da lei. Legal. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real conforme critérios definidos em lei. Atualização do benefício previdenciário. Beleza. É assegurada a aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as seguintes condições. Ele está falando o seguinte, olha, é assegurada a aposentadoria nos termos de uma lei, mas essa lei tem que obedecer no básico. Não pode deixar de obedecer isso aqui, olha só. 35 anos de contribuição se homem e 30 anos se mulher. 65 anos de idade se homem e 60 anos se mulher. Reduzido em 5 anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam atividades em regime de economia familiar. Nestes incluídos o produtor rural, garimpeiro, pescador artesanal. Os requisitos a que se refere, inciso 1º, que é aquela questão de 30 e 35 anos, serão reduzidos em 5 anos para a professora, que comprove exclusivamente tempo efetivo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Nono, para efeito de aposentadoria é assegurada a contagem recíproca. O que é contagem recíproca? Você está trabalhando aqui no regime geral, você passou para um concurso público, você pode pegar esse tempo do regime geral e levar para lá, tanto o tempo quanto as contribuições. O INSS vai fazer uma portabilidade de todo o valor que você pagou lá para o regime geral. E vice-versa, tá? Então, para efeito de aposentadoria é assegurada a contagem recíproca de tempo de contribuição, na administração pública e na atividade privada, rural e urbana. Hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente. Acabei de falar para vocês. Leva os valores também. Segundo critérios estabelecidos em lei. Décimo e último aqui do atual. Lei disciplinará a cobertura do risco de acidente de trabalho. A ser atendida concorrentemente pelo regime geral de previdência social e pelo setor privado. Porque você pode ter tanto o auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez, mas você também pode ter aqueles seguros privados relacionados a essa situação. Vamos lá para a redação nova que ele quer dar. É vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão de benefícios previdenciários e de contagem recíproca. Está dizendo o seguinte, fictício, gente, é vedada essa contagem de tempo fictício? É aquele tempo fictício que não tem contribuição. Se não tem contribuição é só fictício, porque não tem a carga ali, a parte financeira dele, só tem um tempo. Quarto, lei complementar, de que trata o parágrafo primeiro, a gente viu aqui todos os requisitos, aquele parágrafo enorme, estabelecerá os critérios pelos quais a idade mínima será majorada, quando houver aumento na expectativa de sobrevida da população brasileira. Ele está colocando o seguinte, a lei complementar lá vai regular, se aumentar a idade de expectativa do brasileiro, vai aumentar também os requisitos aí para a aposentadoria, por idade, por exemplo. Mas ele só coloca o seguinte, a idade mínima será majorada. Ele não coloca será majorada ou diminuída, não, só será aumentada, se diminuir não muda. Vamos lá, parágrafo sétimo. A lei complementar, de que trata o parágrafo primeiro, poderá estabelecer idade mínima e tempo de contribuição distintos da regra geral para a concessão de aposentadoria, exclusivamente em favor dos. Ele está falando que essa lei complementar que ele vai fazer, pode estabelecer idade mínima e tempo de contribuição, diferente do regime geral. Vamos lá, para pessoa com deficiência. 2. Exposição efetiva, agentes nocivos, mas ele não coloca aqui perigosos nem ruídos. Mas vamos lá. E professores, mas ele não coloca aqui o tempo, ele fala que vai ser tratado diferente. O quarto, trabalhadores rurais, a gente viu no vídeo anterior. 7º A. Os trabalhadores rurais, de que trata o parágrafo 8º do artigo 195, farão jus aos benefícios da Previdência Social, no valor de um salário mínimo, observadas as regras e exceções definidas em lei complementar, de que trata o parágrafo 1º. É aquela questão que a gente viu no vídeo anterior. O trabalhador rural tem que contribuir. Se não contribuir lá com o mínimo estabelecido, mensal ou anual, ele perde a qualidade de segurado e não vai ter direito a benefícios previdenciários. 8º A. Os empregados dos consórcios públicos e das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias, serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento de tempo mínimo de contribuição, ao atingir a idade máxima de que trata o inciso 3º, parágrafo 2º do artigo 40, na forma estabelecida na lei complementar, que se refere ao parágrafo 1º. Esse parágrafo 1º aqui tem vários critérios e o artigo 40 lá fala da lei complementar e também o parágrafo 2º do artigo 40 fala dos mesmos requisitos que a gente acabou de ver aqui. E esses consórcios, essas empresas públicas, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correios, tudo aqui pelo regime geral de Previdência Social, tudo pelo INSS, se aposentam por aqui, tá? Não tem regime próprio. Nono, para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o regime geral de Previdência Social, de que trata este artigo, e os regimes próprios de Previdência Social. É aquilo que a gente falou, está trabalhando no setor privado e passou para concurso. Você pode levar esse tempo para lá e vice-versa. E aí ele fala lá, ó, e a compensação financeira, a gente falou que leva o dinheiro também, será devida entre esses regimes de acordo com critérios estabelecidos em lei. Agora, a cereja do bolo. O tempo de serviço militar exercido nas atividades que tratam 42, 142 e 143, militares estaduais, militar das Forças Armadas de Carreira e o temporário, e o tempo de contribuição do regime geral de Previdência Social, de que trata este artigo, ou aos regimes... Perdão. E ao tempo de contribuição... Isso mesmo, de que trata este artigo, ou aos regimes próprios de Previdência Social, de que trata o artigo contra 40, que é o regime próprio dos servidores, terá contagem recíproca para os fins de inativação do militar ou aposentadoria. E a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição para as pensões militares e as receitas de contribuição aos regimes militares. Por que que entrou aqui, gente? Olha só, tá entrando aqui o quê? Para pensões militares. Porque o regime de Previdência Militar, quando o militar se reforma, ele não pagou contribuição para a sua reforma. É um regime previdenciário premial. Ele recebe um prêmio por ter trabalhado tantos anos ali nas Forças Armadas. Não se trata aqui de militares estaduais. E a contribuição que ele paga hoje é apenas para deixar a pensão. Por isso que ele está falando aqui, ó. E, quando ele coloca aqui, olha só. E a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição para as pensões militares. Não coloca reforma militares, pensões e reformas militares. Por isso, porque reformas militares não tem contribuição. Não tem, é zero. A União banca tudo. Inclusive, o déficit ano passado, 2018, do INSS foi 7,2, o aumento. E, dessas pensões e reformas dos militares, aumentou o valor aí em 40%. Aí cada um faça suas conclusões. Décimo, lei complementar de iniciativa do Poder Executivo Federal poderá disciplinar a cobertura de benefícios e riscos não programados. Inclusive, os de acidentes do trabalho. A ser atendida concorrentemente pelo Regime Geral de Previdência Social e o Setor Privado. Esse pedacinho aqui já estava lá no outro e não mudou nada não. Só deu uma arrumadinha aqui. Mas, olha aí quantas mudanças. Assista de novo. Compartilhe, contribua aí, comentando, fazendo seus comentários e fazendo com que o máximo de pessoas assistam isso aqui. É muito importante. Essa é a nossa intenção aqui. Divulgar realmente o que é. Não adianta a gente ficar assistindo a reportagem, o Jornal das Oito. Nem ficar vendo planilhas de Excel e PowerPoint do pessoal do governo. A gente tem que ver o que eles realmente estão mudando. E é isso aqui. Eu não estou aqui de historinha. É isso aqui, ponto final. Olha, próximo vídeo a gente vai falar do artigo 201. E lá no artigo 201, perdão, 201A. E lá, olha só uma palhinha para vocês. Lei complementar de iniciativa do Poder Executivo Federal instituirá o novo regime de previdência social, organizado com base em sistemas de capitalização. No início do vídeo eu falei. Eles chegaram o que? Organizado. Como ele colocou lá no início. Como é que era o início? A previdência social será organizada sob a forma de regime geral. E aqui no final como é que está? A lei complementar de iniciativa do Poder Executivo instituirá novo regime de previdência social. Saiu o regime geral de previdência social. Organizado com base em sistemas de capitalização. O que quer dizer isso? Se furar, o governo não bota um centavo. É isso que quer dizer isso. A gente vai ver isso no próximo vídeo mais a fundo. Conhecer essa situação aqui, que aí o bicho pega mesmo. Se isso passar, só... Acabou. Aí é melhor você talvez fazer pelo seu banco, escolher um banco. Aí aqui, realmente, se passar isso aqui, esquece. Não vai funcionar. É melhor você escolher um banco seguro ali. Porque o que diferencia o regime geral de previdência social para o regime de capitalização é a segurança que você tem que o Estado está ali subsidiando. E caso falte, ele vai garantir aquele mínimo existencial. Tem uma pesquisa do BID, do Banco Internacional de Desenvolvimento, que ele fala sobre isso. Que a previdência básica, a gente vai falar isso mais num outro vídeo, é o regime geral de previdência social, que garanta o mínimo existencial. E isso aqui está sendo tirado. E estamos indo para um segundo patamar de previdência, que seria a previdência complementar ou a previdência privada. O mínimo existencial está sendo jogado no lixo. Então é isso, gente. Por favor, contribua, dê sua participação. Espero ter ajudado. Se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe. Um grande abraço. E até nossos próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.